Opa, pessoal! Muita gente vem mandando pra gente aqui, lá no Instagram, perguntas a respeito do saque aniversário. Muita gente tem dúvida, muita gente tem interesse em aderir ao saque aniversário, seja pra fazer o empréstimo com garantia do FGTS ou mesmo pra receber uma vez ao ano na época do seu aniversário pra poder receber esse saque diferente aí do FGTS que foi criado lá em 2019. Lá na época da MP 889 e desde então a gente vai explicando e ajudando as pessoas pra que tenham cada vez mais domínio, cada vez mais controle sobre o seu dinheiro, sobre o seu FGTS de maneira especial. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Uma das perguntas que tem aparecido muito pra mim aqui é o seguinte. Quais bancos oferecem o empréstimo com garantia do FGTS? A Caixa, o Banco do Brasil e o Sicred. Mais recentemente, a exemplo do Ayrton, que é meu inscrito aqui, me mandou mensagem falando Kleber, o Banco Safra também está oferecendo. Beleza, eu ainda não encontrei nenhuma informação oficial do Banco Safra, mas realmente essa informação está por aí. Muita gente dizendo que o Banco Safra já está oferecendo o empréstimo com garantia do FGTS. Mas aí você vai bem com calma e observa o seguinte. Quais são as regras gerais do empréstimo? Da Caixa, do Banco do Brasil, do Sicred e compara com isso que está sendo divulgado que o Banco Safra oferece. Por exemplo, antecipar até 5 anos. Será que é possível você antecipar 5 anos com um prazo de 999 dias? Será que você vai conseguir fazer antecipação mais do que 3 anos, tendo aí 999 dias como o máximo de prazo para o seu empréstimo? Lembra que as regras que a gente ouve falar e vê as pessoas falando no Banco Safra é, por exemplo, o mínimo de R$2.000 e um juro que pode ir a 1,99% ao mês. Se você tem um empréstimo disponível para você no Banco do Brasil, no Sicred e na Caixa, são bancos grandes, acessíveis para você. Por exemplo, a Caixa, que é o maior de todos, que está em todas as cidades, você consegue fazer até sem ser cliente da Caixa ou abrindo uma conta corrente ou uma conta poupança. Ponta poupança é mais fácil. Por que você vai fazer no Safra, que não é um banco tão grande assim em termos de capilaridade, e pagar uma taxa que é o dobro, beleza? Não tem sentido, não tem sentido. Não se desespere, não faça bobagem, beleza? Você vai ver que tem um link de empréstimo aqui embaixo, chama-se Empréstimo Sim, que tem uma taxa mais baixa do que 1,99% ao mês, beleza? Então vai bem com calma em relação a essa questão, a essa novidade aí do Banco Safra. À medida que a gente for tendo cada vez mais informações sobre esse empréstimo, sobre esse anúncio aí, essa possibilidade do Banco Safra, a gente vem trazendo aqui para você. Eu não dou essa notícia com muita empolgação, justamente porque tem esse juro máximo alto e eu não consegui nenhuma confirmação, nenhum canal do próprio banco, dizendo lá, olha aqui, está disponível. Então vamos bem com calma, porque a nossa turma de vez em quando vem relatar aqui uns golpes, umas coisas doidas, então vamos bem com calma. Uma dúvida que muita gente nos manda é assim, Kleber, como que o empréstimo é pago? O empréstimo com garantia do FGTS, ele é pago direto descontando do seu FGTS. Você dá uma autorização para a Caixa, você dá uma autorização para o banco, a Caixa é quem gere o FGTS. Você dá uma autorização para a Caixa pegar o dinheiro no seu FGTS e quitar a parcela. Uma vez ao ano é quitada uma parcela. Cada parcela é quitada em um ano. Como que eu faço para quitar tudo? A pergunta é muito comum. Como eu faço para quitar tudo? Para você quitar tudo, você precisa comparecer ao banco. Beleza? Até hoje eu não tenho nenhuma informação de que você consegue quitar tudo no próprio aplicativo, como você consegue quitar outros financiamentos na Caixa. Dando exemplo sempre da Caixa, que é o maior e é aquele que você consegue mais informações. Beleza? Um rapaz me mandou uma pergunta lá no Instagram falando assim, Kleber, se eu sair da empresa, eu recebo 40% da multa. Beleza? Sendo demitido, você sai da empresa, recebe a multa de 40%. E o restante? O restante fica preso. Eu já devo ter respondido essa pergunta centenas de vezes. Não tem problema. O restante fica preso. Fica preso lá. Nessa hipótese que eu estou falando, a pessoa fez o empréstimo. E aí você vai quitando as parcelas do empréstimo. Quando quitou o seu empréstimo, quando acabou o seu empréstimo, você consegue sacar o que tinha ficado bloqueado. Acabou o empréstimo, a Caixa liberou e tal. Você consegue sacar. Eu sempre digo em todos os vídeos que não tem sentido a Caixa bloquear todo o saldo das pessoas. Todo o saldo das pessoas para um empréstimo que muitas vezes é muito pequeno. A Caixa nunca veio ao público explicar por que ela faz isso. Mas essa é a regra. É a regra que nós temos hoje. Beleza? Muita gente também tem conseguido o empréstimo mesmo estando negativado, mesmo devendo a Caixa ou coisa assim. O Cicredo e o Banco do Brasil têm regras mais rígidas. Ó, o Cicredo e o Banco do Brasil têm regras mais rígidas para conceder o empréstimo com garantia do FGTS mais rígidas do que a Caixa. Uma moça me perguntou lá no Instagram, exatamente no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, lá no Instagram, arroba minha grana, ela perguntou assim, Kleber, quando eu faço o empréstimo do FGTS, o patrão tem que continuar pagando o FGTS todo mês? Claro, claro, sem nenhuma dúvida. As empresas, sempre lembrar para você lá do meu primeiro vídeo do FGTS, as empresas recolhem 8% da sua remuneração, 8% do seu salário a título de FGTS. Esse dinheiro que não era seu, passa a ser seu, numa conta sua lá na Caixa. A obrigação da empresa é como se fosse um tributo, ela tem que pagar todo mês, ela tem que gerar a guia, lá quando ela está gerando a GFIP, lá quando ela está fazendo o INSS dos funcionários, ela tem que fazer também a guia de recolhimento do FGTS e mandar o dinheiro para a Caixa. Não tem choro, não tem vela, a empresa tem que fazer isso, beleza? E antes de finalizar o vídeo, eu não posso deixar de falar, já que o vídeo é sobre o FGTS, do FGTS emergencial. Tem gente que não vai nem chegar aqui para poder ver eu falando e vai perguntar aqui embaixo. Vai vendo, vai vendo. Olha só, não temos notícia ainda de FGTS emergencial. Estou postando esse vídeo na primeira quinzena, na primeira semana de junho de 2021. Tem muito tempo dentro do ano ainda. E sim, eu acredito que vai ter saque emergencial do FGTS, sim. Eu acredito muito que nós vamos ter. Mas até agora nós não temos nem data, nem valor. Ah, acabou tudo. Então se não saiu até agora, não vamos ter. Sem drama, por favor, sem drama. A economia já está melhorando, dados muito bons da economia, a reabertura já está acontecendo, muitos empregos sendo gerados, o BEM saiu, o auxílio emergencial saiu, o PRONAMP saiu. Tem muita coisa acontecendo. E o FGTS não foi criado para isso. Eu sempre friso para você saber, para você ficar bem ciente, não ficar alimentando aí maluquices, ilusões que as pessoas ficam colocando na internet. Tem que sacar, aquelas maluquices que você sabe que as pessoas fazem por aí. Você sabe que as pessoas fazem por aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, olha o que você faz. Dá uma curtida no vídeo. Se tem alguém que você conhece, que talvez vai se interessar por essa informação, você clica aqui embaixo e compartilha com ela. Você ajuda a gente até o câncer e ajuda a outra pessoa com uma informação relevante para ela. Ó, muito obrigado a você que está sempre aqui com a gente acompanhando. Muito obrigado a você que prestigia as informações que eu trago aqui para você. Ó, um grande abraço e até o próximo vídeo.